Agora a gente continua falando sobre economia, não é mesmo, Bruna? Porque a pesca da tainha está em discussão e pode ser que nesse ano a safra nem aconteça aqui no Estado. Pois é, isso porque órgãos ambientalistas defendem que o que foi capturado além da cota na safra passada seja descontado agora, o que praticamente zeraria a cota da próxima safra. É isso mesmo. Claro, né, gente, que o setor está em conversa com representantes do governo para chegar a um acordo. E o Balanço Geral mostra os detalhes para você. Mais uma vez, a pesca da tainha é motivo para a polêmica. No ano passado, a discussão girou em torno das cotas que limitaram a quantidade de peixes. Nesse ano, existe a possibilidade de nem sequer ter isso, já que na safra anterior a pesca ultrapassou quase o dobro do que foi combinado. Segundo o Oceanógrafo do Sindipe, Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí e região, que participou da reunião da Câmara Técnica da Tainha na semana passada em Brasília, foram propostas algumas soluções para garantir a safra desse ano. Nós propomos parcelar, então, a dívida que ficou do ano passado, né. Nós temos a consciência de que pescamos a mais da cota estabelecida, mas também para continuar os estudos, para ter dados de pesquisa. Nós propomos, então, que se fosse feito um parcelamento em duas ou três vezes para as próximas safras. Mas, para quem trabalha com a pesca industrial, a problemática em torno da tainha vai muito além da cota. Hoje, não se tem um panorama da realidade dos cardumes na região sul do Brasil, ou seja, não se sabe quanto de peixe existe. As cotas estipuladas no ano passado foram baseadas em dados da ONG Oceana, mas, ao mesmo tempo, hoje, a entidade não sabe dizer como ficou o estoque de tainhas depois da captura. Segundo esse empresário da pesca de Itajaí, todo o controle ainda é muito burocrático, e não chega de forma eficiente aos órgãos responsáveis. E, claro, falta pesquisa técnica sobre o assunto. Há dez anos atrás, o outro governo incentivou a gente a fazer barcos melhores, maiores, para fazer pesca oceânica. O governo atual, agora, já começa a mudar em falar que não, vamos reduzir frota. Bom, então, para aí, você investe em uma situação e muda a outra. O que nós temos que cuidar é que não venha barco de fora pescar no nosso canto. Então, nós disso temos que fazer. Agora, a questão disso, se você não fizer um bom ordenamento, se você não fizer um trabalho de campo e fazer uma pesca sustentável, automaticamente, você perde para frente. Porque eu não fiz um barco para 2019, eu fiz um barco para 2030, 2050, assim, sucessivamente. O que nós temos que fazer é ter a consciência da pesca, desde que seja monitorada. O defesa do sardinha é um caso. Tem que ter um defesa técnico, ou seja, verificar se o defesa do meio do ano é viável. Na safra da tainha de 2018, 50 embarcações de Santa Catarina foram autorizadas a pescar o peixe a partir de 1º de junho. O sucesso foi tanto que a cota programada para ser pescada em dois meses foi superada em menos de uma semana. A cota era de 2.400 toneladas, mas a captura chegou a mais de 4.000 toneladas. E os barcos só encerraram o trabalho por iniciativa e controle dos próprios empresários e representantes locais do setor. Para o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Pesca de Santa Catarina, é difícil pensar na possibilidade de não ter a safra da tainha. Hoje, o setor emprega cerca de 10 mil trabalhadores diretos em todo o estado. A safra da tainha, para nós aqui em Santa Catarina, é o carnaval no Rio de Janeiro. Quer dizer, o armador, o pescador, tem muito pescador, você pode fazer uma pesquisa em beira de cais, se começar a pesca da sardinha em fevereiro e dizer, não vai ter safra da tainha, ele não embarca. Entendeu? Porque a esperança dele, safar o ano dele, é nessa extra que seria a safra da tainha. Então, não tem nem como imaginar o impacto, fora o lado socioeconômico, que ele é enorme. Então, seria uma decepção se isso não aconteceu. Eu nem consigo imaginar que não tem. A próxima reunião da Câmara Técnica da Tainha em Brasília, para discutir o assunto, está marcada para abril. Para vocês terem uma noção, teve técnico daquele, que ele insiste que o estoque está baixo, mas ele sugeriu para o armador comprar cotas para poder pescar. Quer dizer, se ele está oferecendo cotas é porque tem estoque. Quer dizer, é uma verdadeira decepção. É, quando na verdade a expectativa era de que as coisas melhorassem para o setor da pesca aqui na região, agora mais uma situação como essa e a questão aí da cota, né? Que o armador acabou paralisando por conta própria porque não havia fiscalização. Então, quer dizer, falta que os outros setores também se mobilizem, né? O da pesquisa para realmente fazer a avaliação de estoque do peixe e também os setores governamentais para fazerem essa fiscalização, o controle da cota. Porque não pode, né? Um ano pesca demais, outro ano simplesmente não pesca. Olha só a cadeia toda que é movimentada a partir da pesca e especialmente desse peixe que é o carro forte aqui do estado de Santa Catarina.